Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou fazer a comparação de preço do pacote de confecção. Dois pacotes que eu comprei desse catálogo aqui novo da Quarta Estação, que é de fevereiro. A abertura que eu fiz. Quem não viu a abertura de sacola, vou deixar o link aqui abaixo pra você estar indo lá dar uma conferida. E hoje eu vou estar fazendo a comparação das peças, mostrando o valor que ela vinha no catálogo, se valeu a pena ou não. Tá mostrando aqui na revista. Só pra procurar aqui, desse aqui, desse pacote aqui. Foram dois. Vamos lá. Começando por essa saia short, né? Ela é assim, saia short. Atrás é o short, com esses detalhes aqui no bolso. E na frente é a saia, ó. Também tem detalhe. Assim. E foi no tamanho 38, veio faltando esse botão aqui, mas nem dá diferença de mim. Eu amei. Vou deixar a fotinha do lado, pra vocês verem o preço que vem no catálogo. Próximo ícone. Veio essa brusa, ó, manga longa. Tamanho P, 100% poliéster. Vou deixar a fotinha do lado, pra vocês verem o valor que ela vinha no catálogo. E atrás, ela é assim, toda fechada. Olha, a próxima peça. Que lindo. Tem esse detalhe na manga, botões. De efeito. E também dois aqui. Esses aqui podem estar abrindo. No tamanho P. Bem lindo. Ele. E eu fiquei impressionada com o valor que ele vinha. Ele era de... Aqui tá na promoção, né? Por R$109,99. Pra mim, já é um valor alto. E aqui, ele vinha por R$319,99, ó. Valeu super a pena. E atrás, ele é todo fechado. Fotinha vai estar do lado, pra vocês tá vendo. Tem essa abertura aqui, ó. Tem essa abertura. Próximo ícone. E veio esse lindo vestido. Amei ele demais. Achei ele bem lindo. No tamanho P. É dessa marca. Manga curta. É um tecido ótimo. Atrás, ele é todo fechado. E tem essa abertura aqui. Até aqui em zíper. Vou deixar a fotinha do lado, se eu encontrar. Essa brusa, ó. Estampada. Com esse detalhe aqui nas mangas. Com esse tamanho M. Toda fechada. Parece um M. Porque não veio papel, não. De tirar a marca e o tamanho. Próximo ícone. Veio essa saia. Olha, estampada. Parece ser um tecido bem quente, assim. Não tem muito... Não estica muito, aliás. E ela tem também abrimento aqui com o zíper. Até aqui, ó. Atrás ela é assim. Próximo ícone. E veio essa calça. Eu gostei. Ela é dessa marca. Mickey. E ela veio no tamanho 38. Nesse azul escuro. Atrás ela tem esses bolsos só de enfeite, ó. Bem linda. Próximo ícone. Veio esse vestido, ó. No tamanho G. Esse... A manga com detalhe aqui, ó. Apertada. Tem elástico na manga. Bem lindo esse azul com essa estampa. Estica bastante, ó. Tirar a marca não dá pra ver. Atrás ele é todo fechado. Bem lindo. Próximo ícone. Veio esse vestido, ó. Bem lindo. Com abertura no decote, elástico na cintura. Ele tem tipo uma faixa, mas não veio, ó. E ele é aberto aqui. A abertura dos lados, ó. Que lindo. Dá um charme. Bem lindo ele. Atrás ele é todo fechado. E próximo ícone. E a última peça foi essa aqui. Com bem abertura, o decote é todo aberto aqui. Tem fechamento com botões. A parte de baixo. E estica um pouco. Parece ser um P. Não tem... Não veio o tamanho. E aqui nas costas é bem aberto também, ó. Tem as alças. Pode estar regulando. E a marca... Deixa eu ver desse lado. Cortaram, ó. Mas se eu achar, a fotinha vai estar do lado. Pra vocês estarem entendendo melhor. Mas é assim, ó. Aí, meus amores. Os dois pacotes foram essas peças, né? Espero que vocês tenham gostado. E eu vou estar contando o total que deu dos dois pacotes juntos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Foram dez peças, né? Por cem reais. Pois... Cada pacote de cinquenta reais vieram cinco peças, ó. Pra mim, valeu super a pena. Eu amei demais. Porque eu vou estar revendendo algumas peças. E então, foi isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar aquele like. Se não for inscrito, se inscreva no meu canal. Ative o sininho para receber todas as notificações. E até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau!